Começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Olha só, o presidente do Bahia, o Emerson Ferretti, em fase de implementação do projeto Bahia Olímpico, ele visitou vários clubes lá no Rio de Janeiro para conhecer trabalhos dos quatro principais clubes desse estado. Foi o caso de Flamengo, foi o caso também da equipe do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. O Emerson Ferretti visitou aqui o Pedrinho, presidente do Vasco, o Mário Bittencourt, presidente da equipe do Fluminense, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo e também os dirigentes da equipe do Botafogo. Claro que esse processo agora de mudança do Bahia e associação, o Bahia SAF, o Bahia é um sonho, a gente sabe disso, mas temos que observar também esse processo que em breve deverá ser de implementação dos esportes olímpicos no Esquadrão de Aço. O Bahia também divulgou recentemente que o Cicinho foi eleito o melhor em campo da partida contra o GQE no último final de semana. Votação mais equilibrada do ano, Cicinho superou o Juba por 1%, então uma votação aí de apenas de 1% de diferença entre Juba e Cicinho. E ele foi eleito o melhor em campo da partida contra o GQE. O novo coordenador do Bahia, coordenador de metodologia da divisão de base, o Pedro Miranda, ex-luminense, e já iniciou os trabalhos com os pivetes de aço, mais um profissional que o Bahia contrata da equipe do Fluminense. Tivemos aí Guilherme Torres, Marcelo Teixeira, o Edgar Maba e outros diversos profissionais que vieram para suas respectivas funções aqui no Esquadrão de Aço, tendo em vista que a base do Fluminense tem aí, sei lá, um das cinco melhores do Brasil, dá para colocar no top 5 na minha visão, são muitas revelações, jogadores vendidos, aqueles que até são realidade na região principal do Fluminense, é o caso hoje do André, por exemplo, que é um cara que está sendo cotado em vários times do futebol mundial, o Nino foi vendido recentemente, então temos aí essa expectativa de jogadores que possam formar o Bahia nos próximos anos, serem vendidos, claro, mas aqueles que possam ser também nossa realidade. Sábado é na Fonte Nova, o Bahia enfrentará o GQE pela partida de volta da semifinal do Bahia não, ingressos já estão à venda, no dia de hoje, às 10 da manhã começaram as vendas para os sócios, vale-vaga na final, teremos aí uma expectativa de grande público para o jogo no final de semana. Marcos Felipe falou sobre o confronto de hoje contra a equipe do Caxias, vamos conferir o que ele disse lá no Rio Grande do Sul. Jogo da nossa vida, temos que encarar como realmente uma final de campeonato, porque não teremos outra oportunidade, nessa fase ainda é um jogo só e ainda tem um regulamento que nós não temos a vantagem do empate, então temos que realmente encarar como uma final para poder sairmos classificados. Devido ao desgaste de viagem, de jogos, jogos muito grandes, há essa necessidade para não termos nenhuma lesão no nosso elenco, então peço que entendam para que nós possamos continuar tendo resultado positivo e também ninguém sair lesionado. Sobre esse ponto importante em relação aos quase 20 mil quilômetros que o Bahia vai percorrer nesses últimos meses e que vai percorrer também em relação às viagens, ainda temos um mês de viagens no Esquadrão de Aço, fora esse deslocamento até Rio Grande do Sul, TVG que é, e teremos ainda Botafogo da Paraíba esse mês ainda, muitas viagens, muito desgaste, acho que é altamente compreensível o Bahia rodar o seu plantel para que não sofra com lesões e claro que a chamada estamina para quem é dos games aí não acabe sendo altamente consumida. O Flávio Rodrigues de Souza, quadro FIFA e de São Paulo, será o árbitro central do jogo de hoje contra a equipe do Caxias, árbitro que será o responsável pelo jogo de hoje. Não teremos VAR, lembrando a vocês, nesta partida. O Bahia que fez o seu treino de preparação final lá no CT do Grêmio, o Tricolo de Aço finalizou a sua preparação no dia de ontem, lá no CT da equipe gaúcha, como vocês podem ver, o Tassiano e o Adriel reencontrando a sua casa aí, digamos assim, reencontrando ali o seu time mais recente, o Adriel foi emprestado ao Bahia até o meio desse ano, renovou o empréstimo até o final da temporada e o Tassiano com grandes passagens pela equipe do Grêmio, não à toa, o técnico Renato Gaúcho tem muita saudade e já evidenciou isso em coletivas e, claro, fez um vídeo para o Tassiano. Informações sobre o Caxias, nosso adversário de hoje. Hugo Santana, do canal da Linsena, trouxe aqui relevantamentos importantes. O time gaúcho se classificou para a semifinal do Gauchão após o encerro São José. Na primeira fase, passou em terceiro colocado no lugar geral, atrás apenas de Inter e Grêmio, o próximo adversário no estadual. O técnico também é o Agel Fux, ex-vitória. Desde que ele chegou no Grenar, tem quatro triunfos e um empate, seis gols marcados e um gol sofrido. Vale lembrar que na coletiva de apresentação, o técnico foi notícia por conta da frase quando morrer, vai descansar, se referindo a poupar jogadores. O 2024 do Caxias começou fraco, mas o time se recuperou no momento e está com seis vitórias, quatro empates e três derrotas. Dá para ver que a virada de chave foi por conta da chegada do novo treinador, que comanda o time na Série C. Vale lembrar que eles voltaram para a terceira divisão nacional após nove anos. Falando em terceira divisão, em 2005, ano do último confronto entre Caxias e Bahia, os dois times foram rebaixados. O Clube Gaúcho foi o último na Série B e nunca mais voltou. O placar do jogo foi 2x1 para o Caxias, o jogo foi no centenário. Falando em estádio, podem ficar tranquilos em relação ao gramado. Não será um fator determinante para a qualidade do jogo. Vale lembrar que foi nesse estádio que o Bahia venceu o Inter pela primeira vez, pela última vez no caso, fora de casa, pelo Brasileirão. 2x1 com gol de Raida e Fernandão. O gol do Colorado foi marcado pelo Diogo Forlan. E para finalizar, a previsão do tempo indica que não terá chuva e fará 25 graus durante o jogo. Ou seja, não tem desculpa. A viagem é longa, o desgaste é muito alto, mas as condições para o jogo são ideais em relação ao estádio. Em relação ao treino do Bahia, gente, na tag da última segunda-feira, o Bahia fez a sua última preparação para o jogo contra a equipe do Caxias. Após assistir um vídeo no hotel, produzido pela Comissão Técnica, Departamento de Análise e Desempenho, os jogadores iniciaram os trabalhos com o treino de finalizações. Em seguida, houve uma atividade de posse de bola em campo reduzido. Ao final, todos os atletas treinaram cobranças de pênaltis. A delegação do Bahia vai seguir para Caxias do Sul. Ainda na noite de ontem, o Bahia viajou para Caxias do Sul após o jantar, onde hoje enfrentará a equipe do Caxias lá no Rio Grande do Sul. A partida de hoje será a décima sexta do Bahia contra o Caxias, que se isolará com a terceira não capital, onde o Tricolor mais atuou, excluindo o estádio da Bahia. Temos aí a terceira capital, onde o Bahia mais jogou, como vocês podem ver. Campinas com 29 jogos, Santos com 23 jogos, Caxias do Sul com 16. Esse é o Bahia Número sempre trazendo informação para a gente. Olha só, embora o Bahia nunca tenha vencido o Caxias, o histórico no Estádio Centenário tem um triunfo pela Série A em 2013 e a equipe do Internacional com gol de Raider e Fernandão, como eu falei para vocês. Cinco jogos no local, o Bahia com um triunfo, um empate, três derrotas, vencendo a equipe do Internacional. Vamos conferir o que disse o André Rizal, e o Zé que ele trouxe informação exclusiva sobre o Esquadrão de Aço. Bora conferir o que ele falou. Como o Sérgio falou, a SAF é muito fechada, a SAF do Bahia, se comunica muito pouco, assim, é muito fechada. A informação que eu tive é de que o Rogério será atendido ainda nesse ano, de que o Bahia vai buscar reforços para a defesa, justamente os pontos fracos citados pelo Sérgio, e para o ataque, para o meio não. Para o meio está fechado o time para o Campeonato Brasileiro, mas que ainda nessa temporada o Bahia buscará reforços para a defesa, para o ataque, que seria maravilhoso conseguir uma vaga na Libertadores, obviamente. E que para o ano que vem há uma expectativa de mais investimento ainda. Para no ano que vem disputar títulos, seria a meta da SAF. Esse ano tem um time mais forte, competitivo, mais forte, e no ano que vem uma equipe para brigar por títulos, com as principais aqui do Brasil, que esse é o planejamento da SAF, que está investindo não só no Bahia, mas está investindo no estado da Bahia como um todo. O Grupo City é um conglomerado, que não se resume ao futebol. Pelo contrário, o futebol é uma parte do investimento deles. E eu tive essa informação de que eles, para o ano que vem, têm uma expectativa de ter um time da primeira prateleira mesmo do futebol sul-americano. A ver se a promessa será cumprida, ou se a expectativa será cumprida. É o que disse aí o André Rizek, em relação a essa informação dele. Ainda estamos com a janela fechada, mas em abril teremos uma nova janela aberta. O Bahia pode contratar jogadores que estão livres no mercado, claro, mas para jogadores que atuaram no estadual do brasileiro, nos estaduais do campeonato brasileiro, do nosso futebol nacional, teremos aí essa expectativa. E segundo o Rizek, teremos reforços aí na zaga e também no ataque. Não zagueiro pela direita, quem sabe mais no beirada. É uma boa informação para a gente. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem o like. Já já estaremos ao vivo na Arena Parque Santiago para poder cobrir Bahia e Caxias. Caxias e Bahia pela Copa do Brasil. Você é nosso convidado para assistir em loco, se quiser aparecer por lá no Bar da Bola, ou se quiser também assistir aqui no YouTube. Um abraço mais uma vez, até a próxima e bora Bahia!